Olá, meu nome é Diego, eu sou o segundo bisneto de Vantan e América, sou neto de Maria Lúcia de Irã e sou filho de Frederico e Cristine. Bom, quando se fala em Vantan Rosado, vovô Vantan como a gente chamava, infelizmente eu não pude ter o tempo de convívio que eu gostaria. Quando eu tinha apenas 5 anos de idade, ele veio a partir e eu não tenho muitas memórias, muitas lembranças com ele. Porém, lembro de alguns acontecimentos, lembro da casa que a gente ia visitá-lo, lembro vagamente da cadeira de balanço que já foi citada e não tem como não lembrar daquela linda biblioteca, imensa, cheia de obras incríveis e não tem como não vislumbrar qualquer criança, seja de que idade for. apesar de eu não ter tantas lembranças com ele, eu tive a oportunidade de morar em Mossoró no primeiro semestre de 2019, na casa da minha madrinha, Daniela, e onde eu chegava em locais de Mossoró e falava que era bisneto de Vantan Rosado, eu, graças a Deus, era muito bem recebido, muito bem acolhido e deu para sentir um pouco do que representou o Vantan Rosado para a cidade de Mossoró, né? E eu vejo o quão importante é esse nome que eu carrego até hoje comigo. Nosso pai também foi grande e responsável por sempre mostrar a gente a grandeza de Vantan Rosado. Então eu gostaria de parabenizá-lo nesse seu centenário e parabenizar também a Fundação Vantan Rosado, que não mede esforços para homenageá-lo, né?